Música Quando temos aí as equipes adentrando ao gramado A equipe do Indiapurã, rodo de vermelho, uma faixa ali no peito Enquanto que a equipe do Valentim Gentil, dos que não de Valentim Gentil Ela vem com uniforme em branco, todos os shortes e meias pretas A equipe do União de Valentim Gentil Vamos lá então, com as escalações começando pela equipe do Indiapurã O Indiapurã que vem com o goleiro Batata, com a camisa número 12 2, para Christian, 7, Renan, número 4 ali o Marlon Número 3, 4 o Marlon, 5, Bilu, meia dúzia Roger Número 3, Joelson, 8, Minhoca, 9, Frank, 10, Zequinha e 11, o Juninho Essa equipe do Indiapurã Rapidamente a escalação do Esquinão de Valentim Gentil Zé Vinícius com a 1, Sabugo com a 2, 3, Caio Número 4, Edinan, 5, Elber, meia dúzia, é o doido 7, Léo Formiga Número 8, número 8 aqui é Devair? Barranco Barranco, é isso? Isso Número 9, Léo Número 10, o Rodolfo E o número 13, o Vitinho Essa a escalação da equipe do Valentim Gentil Bola rolando aqui no Miquitão Aí, ó, você registrando a equipe do Insanos Saiu lá de Santa Catarina Para disputar aqui a segunda Copa Palmeirinha Tem falta ali, portanto, a equipe do Esquinão para bater Já rolou a bola Ali no setor de meio de campo, pegou de longe A bola batida pelo doido Ali, quase do meio de campo, desviou linha de fundo e escanteio A bola batida Dois que não Bola esticada à frente, sobrou ali no pé do Vitinho Na perna esquerda botou a bola de paquera com a rede Partiu para cima Vai fazer o cruzamento A bola pegou um pouquinho de altura, passou ali pelo Franklin O Bilu, bobeou ali, o Bilu perdeu A bola entrou, o Vitinho na área, sai na ilha, o goleiro, o batata O Vitinho faz o drible e perde ali atrás A bola tocada por cima O Rodolfo bateu ali, o Vitinho dribleu O goleirão batata ficou sem ângulo Na hora de fazer o toque por cobertura Pegou mal toda a vida na bola ali o Rodolfo, a devaia É, realmente o goleiro se recuperou, se perdeu um pouquinho Demorou um pouquinho o jogador do time do Esquinão Mas na hora que ele não sabia nem se tocar Ficou indeciso, resolveu bater, bateu O goleiro se recuperou, escanteio Lembrando para quem está acompanhando a gente pelo Facebook Tem uma enquete aí para você votar Vote aí na enquete Quem passa nessa, entre Esquinão e Indiapurá Tem um escanteio O cobrado desviu ali, o goleirão batata Bola à frente Vem para fazer o corte O Marlon Vai tentar ali o Zequinha Passou o Zequinha, fez o drible e sai, bateu GOOOOOOOL 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 Saiu nele ali o Zé Vinícius Cortou para a direita ali o Zequinha Bateu firme para fazer Para botar a bola de paquera com a rede Aos 30 minutos do primeiro tempo O Zequinha vai para a rede para deixar tudo igual a devaia Zequinha, para cima ali o Zequinha Passou pelo primeiro, entrou na área, ficou no chão Está pedindo a marcação ali Caiu na área o Zequinha O auxiliar ergueu a bandeira Vamos ver o que ele vai dar ali Está dando fora da área ali Vamos ver aqui no replay Acompanha No replay O toque realmente fora da área no replay Foi nítido e claro Ali o Roger Autorizado, bola na área Sai ali, Zé Vinícius não alcança Se chocou ali o Zé Vinícius com o próprio parceiro ali Chata Ô Barcos Aqui do nosso lado, um dos artilheiros da tarde Vitinho Com 8 minutos, 1x0 o Esquinão, gol seu Com a expulsão do Weber O que fazer o Esquinão agora Para conseguir pelo menos manter esse resultado E levar para os pênaltis Eu acredito que a gente estava vindo fazendo um bom jogo A gente fez o gol no começo do jogo Continuou com a porta de bola Continuou tocando a bola Aí por uma infelicidade do nosso time, infelizmente o Weber foi expulso Aí com a menos sempre mais difícil Aí lá, acho que daí uns 5, 10 minutos a gente tomou o gol Aí também o sol quente, 2 horas da tarde Vai pesando um pouco o cansaço Nosso time recuou E agora é dar a bola para eles, para eles procurarem o jogo A gente tenta fazer um gol, se Deus quiser Sai com a vitória E passar para a próxima fase Perdeu um jogador da qualidade do Weber Ali no meio campo, de marcação Um jogador que agita Eleva um pouco o time Chama o time com aquela garra dele É complicado uma situação dessa, né? É complicado Sempre jogar com jogador a menos No campo desse tamanho Com o sol desse repetido É muito complicado Ainda mais com o marcador Que sai para jogar Que procura o jogo É muito complicado Mas fazer o que? Já foi, não tem como voltar atrás Agora tem que voltar para o segundo tempo Tentar respirar agora Voltar para o segundo tempo Tentar criar alguma jogada Batendo o gol mais um pouco Nós estamos passando um pouco no gol Se Deus quiser fazer o gol Esse é a classificação daqui de Palmeiras do Oeste Tá aí, esse o Vitinho Camisa 13 da equipe do Esquinão de Valentim Gentil Do lado do Zequinha Um dos artilheiros da tarde Aqui nesse jogo das 14 horas Zequinha Jogo bom de jogar Jogo disputado Duas equipes que tem qualidade E um jogo assim Muito disputado na bola O que tem que fazer O time do Indaporã Para manter essa pegada E conseguir a virada Para cima do time do Esquinão? Boa tarde primeiramente Não, é manter o foco E não deixar cair E outra Tem que botar a cabeça no lugar E sair no contra-ataque Esperar os caras saírem no contra-ataque Os caras são muito bons É ligeiro, é rápido Então é isso aí É manter o foco aí Não deixar cair Nós temos que sair daqui com a vitória A experiência conta muito Ali naquela jogada do gol Ali A sua tranquilidade Para cima do Zé Vinícius Bom goleiro Que você teve a tranquilidade Para tirar ele do lance E bater firme Parabéns pela experiência Parabéns pelo jogo Realmente, obrigado E outra Mantenha a calma Olhou o goleiro O goleiro saiu Tirei dele um pouco Bati no gol Fui felizado com o gol Graças a Deus Tenho só que agradecer a Deus Tá aí Esse o Zequinha Camisa 10 É craque Jogou ontem Jogou ontem E fez gol No meu veterano da União Ah, mas também Naquele veterano teu Lá Que a gente não faz gol Viu Barco Por causa dessa vantagem O time do Olha isso que não Olha o Léo Entrou na área Marcação do Mar Para cima dele O cruzamento Gol 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 Esquinão Jogada do Léo Ali pela esquerda Entrou na área Ali o Rodolfo Fechou Para bater de esquerda Fazer aí o gol Um dois que não No início aí De segundo tempo A bola sobra Ali Para o Roger Botou o Zequinha Bateu Do Do Indiaporã Zequinha Camisa número 10 Tem estrela O camisa 10 Indiaporã Bateu de virada A bola Foi caprichosamente Tocou a trave Ele foi dormir Ali no fundo da rede Lá na frente Fica com ela Ali o Lucas Vai fazer o cruzamento Na área Ajeitou na bola Sobrou para o Léo Na área Bateu Gol Do 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 Esquenão Léo Cabeça número 9 A bola tocada Ajeitou ali no peito Léo Soltou a bomba Na perna direita Para botar a bola Ali de paquera Com a rede Para botar o Esquinão A frente Mais uma vez Tocou a bola Para o Patrick Em velocidade Léo Entrou por ali Regou a bola Puxou para a perna direita Soltou Bateu Um batata Minutos Do segundo tempo Três Por isso que não Entrou Ali está impedido Não valia mais nada A bola batida Pelo Vanildo A bola sobrou Voltou para ele Faz bem o giro de corpo Passou Passou pelo primeiro Segundo Por trás Ali o Bilu Vai ser expulso Ali vai ser expulso Vai expulso Camisa Número 5 O Bilu Esbela Jogada Ali o Léo Camisa Número 9 E por trás Ali o Bilu O Kurt Ia dar cartão Amarelo Só pelo jeito Não é Jota Mas aí o Bilu Chegou E quase expulsou O Kurt Vai por ali Para fazer a cobrança Da falta O Lucas Tomou pouca distância Ali o Lucas Vai na perna esquerda Autorizou ali O Cláudio Kurt Partiu para a bola Lucas Correu Bateu O desvio No meio do caminho A bola se perde Ali de fundo Escanteio Cláudio Kurt Ergue os braços Termina Aqui em Palmeiras do Oeste O primeiro jogo Dois Para o Indiapurã Três Para a equipe Do Esquinão Isso E o time O time do Esquinão Sofreu muito aí Com a A expulsão Do Elber O que fazer No próximo jogo Agora Com a ausência dele Boa tarde Obrigado Realmente a gente Sofreu bastante Praticamente o jogo todo E a gente tem que Ajeitar certinho O meio ali Que a gente Perdeu um bom jogador Que faz a diferença No nosso time Jogando A gente tem um time De Valentim Uma garotada nova Que vem mostrando Os campeonatos aí Bastante em união Em trozamento Então o próximo jogo A gente frisa É união É união Garra A gente seca a vitória No próximo jogo Tá aí o Zé Vinícius Goleirão do time Do Esquinão Parabéns Zé Você vai acompanhando Você vai acompanhando aí A entrada em campo Das equipes Para a segunda partida A equipe do Insanos De Santa Catarina Torcida muito grande Pelo Insanos Enfrentará a equipe Do Bandeirante Esporte Clube De Bandeirante do Oeste Você acompanha aí O Insanos Em preto E laranja O Bandeirante Todo em azul Todo em azul A equipe do Bandeirantes Boa sorte Aí ao Insano Boa sorte Também ao Bandeirantes Boa sorte Ao trio de arbitragem Que vem à frente Puxando aí As equipes E boa sorte Claro A TV Voto Online Que leva O show de imagens Aí pra vocês Aí A equipe do Insanos Que viajou tanto Pra chegar A esse momento A Carmen Ali chegando ao fundo Ali a Carmen A diretora Dessa grande equipe Que viajou Tiveram problemas Na estrada Furou o pneu Da van Deu problema Mas chegaram E vem aí Pra disputar Essa grande partida A equipe do Bandeirantes Do Oeste Que por tanto tempo Ficou sem disputar Uma competição Em volta Aí formando Uma equipe jovem Uma equipe Forte Que vem pra disputar A segunda Copa Palmeirinha A expectativa De uma grande partida E você acompanha aqui Claro Tudo Na TV Voto Line Vamos aí A escalação portanto Do Insano Lá da cidade De Joinville A vem escalada Com João Número 1 4 Pra Isaías 3 3 3 Manoel E 2 O Paulista Meia dúzia O Xandinho 14 O Veneza 10 Nick 99 Cauã Número 7 Dentinho 20 Felipinho E Alessandro Com a camisa Número 11 Essa equipe do Insano Escalada O técnico É o Cláudio E a presidente A Carmen Grande Presidente da equipe do Insano Um abraço pra você Carmen Seja bem vinda A Palmeira do Oeste Seja bem vinda A TV Voto Line A equipe do Bandeirante Do Oeste Também escalada O Bandeirante Escalado Com Diego Com a número 1 Kleber Número 2 3 Prazer 4 Sandro Número 5 Calango Meia dúzia Estranho 7 Japo Número 8 Igor Número 9 Tom Número 10 O André E o 11 O Alain Essa equipe Do Bandeirante Do Oeste Escalada Começa a partida Começa o grande jogo A segunda Copa Palmeirinha Bota essa bola na frente Botou no chão por ali O Japo Tocou a bola Vai pra entrar Dentro Gol Gol Do Bandeirante Um desvio Ali A bola foi tocada Contra o próprio patrimônio A bola foi entrando Devagarzinho Ali Agora Tem um Equipe do Bandeirante Tem zero Insano Devair Um pra equipe Do Bandeirante Zero Com insanos Autorizado a bola Viajou Passou Tentou O vôleio A Lilton A bola Batida Gol Do Bandeirante Depois da tentativa Do Tom No vôleio Sobrou Ali pro Zé De pé esquerdo Soltou A bomba Pra colocar a bola No fundo da rede Fazer Dois Dois Pra equipe Do Bandeirantes Zero Pro O insano Aos oito minutos Do primeiro tempo Devair Tá pedindo ali Curtinha Igor Bola pra ele Abriu na esquerda Vem pra buscar o Japo Passagem ali Do estranho Olha o cruzamento Na área Desvio Gol Do Bandeirante André Camisa Número 10 Numa jogada Feita pelo estranho Aqui pela esquerda Um cruzamento Na área Se antecipou Ao goleirão O João André De cabeça Faz o terceiro gol Do Bandeirantes Bota a bola ali De paquera Com a rede Adeva Pensou a equipe Do insano A viagem Porque 17 minutos De jogo Já perde Por 3 a 0 Olha a defesa Do goleirão João Se não tomar cuidado Pode tomar muito mais Né Adeva Se tá aqui A boa presença Em campo Do Bandeirantes A gente não pode Colocar também Só as deficiências Do insano Mas não Ressaltar lá Entrou ali Na área Tentou fazer A jogada Ficou no chão Tá marcado Não deixar de ressaltar Aí Amarelinho Amarelo Ali Tá marcado Uma falta Em cima Da linha Ali O replay Mostra Pra gente E realmente A falta Fora da área Aí O camisa Número 8 Ali do Bandeirante O Igor O time do Bandeirante Tem falta O Bandeirante Autorizado Bateu Bateu pra fora Ali o Igor Eu concordo Ah ali Ajoelhado Ali ao pé Da trave O goleirão Diego Do Bandeirante Que até aqui Não participou Do jogo Não tocou Sequer na bola Ainda É o goleirão Diego Ali preparado Pra fazer a cobrança Camisa número 10 Ali o Nick O Nick Pra fazer A cobrança E também O Filipinho A se preparando Ali vai ser autorizado O árbitro diz Que só no apito Agora sim Autorizado Partiu pra bola Bateu Alessandro O árbitro diz Que tá valendo tudo Entrou o Filipinho Acabou perdendo A bola por ali Quem tava era o Dentinho A bola na área Por ali Chega a equipe Do Bandeirante Pediu impedimento Bateu Gol Do Bandeirante Aos 31 minutos Do primeiro tempo Ali Alan Camisa número 11 Botou a bola Pro fundo Da rede Pra fazer O quarto gol Da equipe Do Bandeirante Tocou na bola Aí trazendo ali Pelo meio de campo O Nick Mateu de longe Ali o Nick O Diego O goleirão Faz aí A sua Primeira defesa No jogo Ali na marcação A face A face Ele agride Ali Bateu Vai ali o João Me lembrou muito Rogério Semer Ali fazendo aquelas manchetes Vê o Devaia Vem o Alan Vem o Alan Vamos lá pela direita Botou A bola na área Tentativa Vamos fazer Bateu Gol Gol Do Bandeirante Tom Camisa número 9 A bela jogada Feita pela direita André rolou ali Com açúcar Botou Um disse Faz 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 E o Tom fez Botou a bola ali De paquera Com a rede O Barcos O lateral esquerdo Camisa meia dúzia Do time Do Bandeirante Estranho Primeiro Por que estranho? Ah, por causa do meu pai Que jogava a bola O filho dele também era estranho Os caras colocaram em mim também Que eu sou lateral É estranho O pai era o estranho Ele é o estranhinho Brincadeiras à parte Ou estranho Parabéns pela partida Parabéns pela jogada De um dos gols ali O que o time do Bandeirantes Tem que fazer agora Para manter aí essa pegada E passar para a próxima fase Com certeza o time do Insanos Vai ter que lutar muito Tirar do fundo da alma Para poder buscar algum resultado aí Mas praticamente a classificação Está na mão de vocês, né? Ah, a classificação está na nossa mão, né? Só manter o jogo Que a vitória já está ganha já Está aí o estranho Obrigado, estranho Começa, portanto, o segundo tempo De Insanos Futebol Clube Bandeirante Esporte Clube Bandeirante o Zé Faz o domínio já, pô Olha em velocidade a bola Ó, chegando o Bandeirante A cavada Sai João Na trave Uma bela bola tocada ali O João ameaçou sair Ficou no meio do caminho Mas como um gato ali o João Botou essa bola para cima Que explodiu no travessão Andou o campeonato do Paulista Bem o Insano Entrou na área Ficou no chão Pênalti Ficou no chão ali o Filipinho O árbitro Mesmo de longe Marcou a penalidade Vamos acompanhar aqui no replay Para a gente ver o Filipinho Entrou na área ali Foi tocado E deu o pênalti É simples É só você ver a reação Do time do Bandeirante Ninguém reclamou É o Sandro O zagueirão que chegou ali Forçando para cima do Filipinho E fez a penalidade São oito minutos do segundo tempo Muita distância na bola O Filipinho Autorizado Autorizado Vai partir para a bola A família Insano com você Partiu para a bola Bateu Gol Doisano Filipinho Camisa número 20 Tomou grande distância Bateu com categoria Goleiro para um canto Um bola para o outro Diminui Filipinho Aos oito minutos Do segundo tempo Insano tem um Cinco Bandeirantes A devaia Parabéns Filipinho Diminuiu aí Quem sabe agora A reação aí Por parte dos Insanos Tem falta Tem falta em Santos Para fazer a cobrança Para fazer a cobrança por ali O Diogo Que está por ali Ajeita com muito carinho Perto dela também o Alessandro Partiu o Diogo Bateu Defendeu o Diego Vai botar o Diogo Vai botar essa bola na área Diminui né É Não Que agora Todo mundo está sabendo Está sabendo Vê se Vê se realmente Aqueles pescador de migué Pescador Jogador Aquele jogador de truco Aquele que dava Um miguezinho Agora não tem mais jeito Até na pescaria Tem gente filmando a gente Agora Cartão vermelho ali Jota O estranho Pelo jeito Foi expulso Ele mesmo Levou o segundo amarelo Por isso Cartão vermelho Para o jogador Estranho Na equipe Do Bandeirante Nada mais do que Uma jogada estranha né Para receber um vermelho Tem falta ali Olha o Insanos Vai botar essa bola na área Vem por baixo Vem o corte A bola sobra Ainda é do Insanos Faz o cruzamento Felipinho Faz o desvio Sobrou na área Ajeitou na perna esquerda Bateu Gol Doisano Felipinho Camisa número 20 Bateu com categoria Na perna esquerda Tirando do goleirão Diego O último lance dele no jogo O último E uma pintura de gol Sai ali insatisfeito Adebaia Tá preparado ali o Zé Bateu forte na bola Explodiu do peito Do goleirão João Estranha Estranha defesa do João Ele errou o cálculo da bola ali Adebaia Final de jogo aqui Em Palmeiras do Oeste Segunda Copa Palmeirinha Olha o Insano Chegou para fazer o drible Fez o drible Tirou o goleiro Bateu Para fora Que pintura fez ali o Alessandro Fez o mais difícil Cortou o goleiro Bateu Bateu para fora Enganou até o narrador Aqui viu Adebaia Quase saiu um grito de gol Vai para cima Para o tudo Donado Insano Vem por ali Diogo para fazer a cobrança Bateu A bola desviada Sobrou Bateu Gol Do Insano A bola cabeceada para trás Sobrou Ali para o Nick E bateu na perna esquerda Para fazer o terceiro gol da equipe Do Insano Aos 39 minutos Diminui o Insano Nick Faz o terceiro Adebaia O time do Insano Rapaz Não para não né Quer de qualquer maneira Diminuir E acredita ainda no empate Vem para a bola A bola tocada Vem a equipe do Insano Ajeitou Tocado por trás Pênalti Pênalti Bem marcado Ali pelo árbitro Foi tocado por fora Agora tem que Se ele deu pênalti Ou se ele deu fora da área Vamos ver aqui no replay A bola tocada Entrou Ali Foi dentro da área Foi dentro da área Foi pênalti Realmente Bem marcado Pelo senhor Eli Wagner O árbitro da partida Isaías Com a responsabilidade De diminuir Pelo Insano Representando O estado do Sergipe Tá indo ali Autorizado Partiu para a bola Isaías Bateu Gol Do Insano Isaías No último lance do jogo Isaías Cobrando pênalti Diminuiu ali Para o Insano Fez o quarto gol Fica aí Se despediu Perdendo Mas perdendo Com dignidade O Insano Da De Bahia Foi o que eu havia dito Os jogadores aí Com muita fibra Muita raça Foi buscar o resultado Quatro gols Rápido O time do Insano Mais um pouquinho Só Dava para empatar Isso aí Até virar Viu Com os Jogos Os gols Que foi perdido Pelo time Do Insano Daria para ter virado Isso aí Viu Empate né Jota Aqui do nosso lado O Felipinho Camisa 20 Da equipe Do Insano Felipinho Apesar do cansaço Parabéns pelo futebol Apresentado pelo time de vocês A vontade A determinação E saiu chateado Ali né Felipinho Ah como não sai né Meu Bom Estavam 100% no jogo Fiz os dois gols ali A hora que eu comecei Me engrenar na equipe O professor Tiraiu Mas também A gente tem que dar o mérito Para ele também Todos tem que jogar A gente entende Pelo lado Eu não entendo Mas pelo lado Fazer o que É a opção dele Que ele tinha para fazer Então estamos aí É lógico que a gente Como atleta Quer permanecer O máximo de tempo Em campo né Mas de repente Ele tentou até Te tirar Para preservar Uma contusão De repente muscular A gente tem que entender Também o lado dele Como treinador A distância Que vocês rodaram Todo mundo tem que jogar Todo mundo tem que entrar Mas parabéns Viu Pela atitude de vocês Para a disponibilidade De vocês Estar viajando 900 e tantos quilômetros Para encarar Uma partida de futebol amador Pois é A viagem é longa É desgastante né Ainda nós temos Felicidade de furar O pneu lá Na estrada e tal Aí ocorreu muitas coisas Pelo caminho Mas graças a Deus A gente chegou aqui né Com saúde e tudo certinho Apesar que ele tirou Também por causa Que a gente tem Uma copa profita Para a gente disputar Lá no estado de Santa Catarina E eu tudo ou nada E eu tudo ou nada também Aí acho que ele quis dar Uma improvisada em mim Mas estamos aí Estamos aí A galera de Santa Catarina Está lá te assistindo Manda um abraço Para ele Ah é um abraço Para a galera lá Ficou na torcida Para a gente lá A galera 100% fantástica Um beijo Para a minha namorada Também que está lá Me assistindo lá Para os meus pais Para todo mundo Valeu gente Está aí Bom retorno para vocês Viu Felipe Esse é o Camisa 20 Filipinho Uma das estrelas Da equipe do Insano Ô Barco Como é que é o nome Da pessoa Que mandou o recado Para ele Ixi Jota A mãe A mãe dele Não 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 Foi um amigo dele aqui Falou que ele vai apanhar De cinta A hora que nós vamos pegar Eles vão tentar achar lá É um amigo seu Lá de Joinville Falou É o Ronaldo Martins Ronaldo Martins Você sabe quem é Diz que vai te bater De cinta A hora que você chegar lá Ó parabéns pela atitude Do time de vocês Tá Pena Aquela jogada sua lá Que não Acabou não se concretizando Em gol Mas parabéns Pela disponibilidade de vocês E do empenho Da equipe de vocês Viu Alessandro Quero agradecer Primeiramente a Deus Por eu estar aqui E Foi um bom jogo Fizemos um bom jogo Corremos atrás do empate Errei aquele gol Mas o time mesmo assim Foi guerreiro Tentou atrás E fizemos um bom jogo Tá aí Esse é o Alessandro Agora eu vou pegar Uma palinha também Da presidente O Palmeiras tem uma presidente Sou palmeirense E o Insano também tem Faz favor dona Carmen Chega lá aqui Essa dona Carmen Presidente da equipe do Insano Primeiramente Cumprimentar a senhora A gente já se cumprimentou lá Mas parabéns Pela atitude da equipe de vocês A gente comentou durante a transmissão também Apesar de perder no jogo de quatro A gente não se viu um pontapé A gente não se viu uma agressão Parabéns pelo time da senhora Viu dona Carmen? Eu só tenho que agradecer Aqui o pessoal de Palmeiras do Oeste Aqui a minha terra Na verdade A gente saiu daqui Para Joinville Eu acho que Para mim foi uma honra Estar aqui hoje Vendo as pessoas Amigos As amigas Abraçando Isso é muito bom A gente quando sai Deixa rastros bons Deixa aquela lembrança boa E eu só tenho que agradecer Logicamente Meu time deu um apagão ali No primeiro tempo Aí eu tive que dar um chacoal em cada um Para poder eles acordar Porque eu sei que Eu não ia sair de Joinville Com qualquer equipe Eu ia sair com a equipe Porque eu sei que Ia fazer uma diferença Mas é assim Só da gente vir participar Para mim já estou gratificante Oi Jota Oi Pode concluir Depois você coloca a escuta nela Por favor Inclusive A gente teve uma grande participação Do pessoal de Joinville Lá Dando força Passando aquela energia positiva E eu presenciei Até falei para eles A dona Carme Está puxando a orelha De um por um No intervalo O professor Cláudio Falou Agora passou a palavra Para a presidente E ela está de um a um Conversando E pedindo mais raça Dentro de campo Parabéns Na verdade é assim Eu sei a equipe que eu tenho Foi como eu falei para ele Falei Gente Que coisa feia Eu falei Quando a gente perde Mas perde jogando Eu só tenho que dar os parabéns Mas quando a gente perde A figura que você está fazendo De campo Dentro das quatro linhas Aí é feio Não só para mim Como para todas as pessoas Que estão aqui assistindo E Joinville Porque a gente tem uma torcida imensa Lá Na verdade A senhora segura com a mão E aí E pode continuar E a gente tem uma torcida imensa Em Joinville A gente já é bem conhecido E eu só tenho que agradecer a Deus Agradecer a equipe que eu tenho Que a gente sem Deus A gente não é nada E se Deus quiser Quando tiver outra oportunidade Estou aqui de novo A gente não pode é desistir A realidade é essa A gente não gosta Quando ama A gente não pode desistir Tem que persistir E existir Essa é a verdade A dona Carme está na escuta Viu Barcos Sim, sim Dona Carme Primeiro eu queria parabelezar A senhora pelo trabalho Pela disponibilidade De sair de Joinville E para vir trazer uma equipe Para jogar futebol Aqui em Palmeira do Oeste Quero também Agradecer muito a senhora Por o futebol Que foi apresentado aqui hoje Como disse o Jota Giolo Puxão de orelha Que a senhora deu aí Fez o pessoal voltar E para um segundo tempo Totalmente diferente Mas parabenizar Por tudo realmente Pela sua presença Aqui em Palmeira do Oeste Na Copa Palmeirinha Sinta-se abraçada Pela equipe da TV Votoline Eu que agradeço Tanto vocês aí Da rádio aí Como todo mundo Aqui de Palmeira do Oeste Como eu sempre falei Isso aqui é a minha terra Que eu saí daqui E para mim Eu estou feliz É que eu perdi Eu não vou voltar De cabeça baixa Isso é mais importante É eu vir E mostrar O que a gente é capaz E eu só tenho que agradecer A Deus E ser honrada Por todos vocês aqui Dona Carme Eu devo ir agora Da TV Votoline Eu quero parabenizá-la E também Eu quero A curiosidade O Insano É grande Pelo que a gente viu É grande Eu quero saber Como é que funciona Para manter esse time O patrocinador Como é que é Que forma aí O caixa Para poder Sustentar esse time Uma equipe muito boa De qualidade Que vocês Apresentaram aqui Olha Sobre patrocínio Patrocinei Eu e meu esposo A gente não tem patrocínio Esse patrocínio Que você vê na camisa É a nossa empresa Né E a gente leva assim É com amor É com amor Com dedicação É tudo que a gente faz Com amor Vai adiante Né É como eu falo Enquanto eu estiver Com vida Eu estou aí Dentro das quatro linhas Eu joguei até meus 37 anos E hoje eu estou comandando Não só uma equipe Como eu comando duas Mas hoje a gente Não tem patrocínio Nenhum Patrocinei Eu e meu esposo E o nosso trabalho De dia a dia Parabéns Parabéns mais uma vez E uma boa viagem De retorno Muito obrigado Um beijo em cada coração De vocês E vou falar uma coisa aqui Quando você for passear Em Joinville Vai na minha casa Tomar um cafezinho Ali junto com a gente Junto com a família Nós vamos sim Nós vamos sim Será bem vindo Eu tenho o contato De vocês lá E vou passar o meu endereço Certinho A hora que você for Para Joinville Não só você Como todos Que estão sentados Na mesa aí E eu tenho certeza Que eu vou receber Todos de coração Com certeza Será um prazer Para a gente O pessoal todo Acompanhando a senhora Aqui Mandando mensagem Dona Carmen Manda um alô Para o pessoal Que está acompanhando A senhora aqui Lá em Joinville Olha Eu só tenho que agradecer Não só a minha equipe Não os atletas Que não deu para vir Eu só tenho Que agradecer Principalmente eles Que teve a compreensão De não vir E continuar aí Com a família insano E eu só tenho que agradecer A cidade de Joinville É um orgulho imenso Eu estar aqui Participando Trazendo a honra Da cidade de Joinville E o estado de Santa Catarina Está aí muito bem E se precisar Eu vou estar aí de novo Eu não vou desistir A gente quando ama As quatro linhas A gente não desiste É muito bem Dona Carmen Parabéns pelo esforço Pela vontade A dedicação E muito obrigado Pela sua presença Aqui Muito obrigado Por falar Com a gente Aqui da TV Votline Uma boa viagem De volta Um bom retorno A Joinville Muito obrigado E seja abraçada Não só por mim Como por minha equipe Insano Muito obrigado Está aí então Jota Giolo Muito obrigado Dona Carmen A gente vai Ficando por aqui Vai encerrando Nossos trabalhos E mais uma tarde Aqui né Devaer Suas considerações finais Para esse grande jogo Essa grande tarde De esporte Aqui na Copa Palmeirinha Em Palmeira do Oeste Só agradecer Só agradecer mesmo Só agradecer A todos Que acompanham A gente até agora A maciça audiência Mais uma vez Agradecer A família Palmeirinha O Nardo O Rei Todo o pessoal aí Que tem essa estrutura Essa estrutura Muito bem armada O prefeitão Dodô Toda a sua equipe O secretário de esporte Que tem realmente Dado um apoio Muito grande Ao futebol amador Interligando Até os estados aí Nós temos aqui Times de Minas Gerais Né Times aí Que estão Na nossa volta aqui E também Um Santos aí De Santa Catarina Que participou aí Brilhantemente Parabéns mais uma vez A Palmeira do Oeste Com esse campeonato aí Nota 10 Mais uma vez E é um orgulho Para a TV Votline Poder transmitir E também Apoiar o esporte Amador Que muitos já tinham Como dado Como perdido Um abraço Ao Barcos Um abraço Ao Baiano Ao J. Giolo Também Ao Gabriel E a Denise E a nossa equipe Da TV Votline Que mais uma vez Um show de transmissão Muito bem Com isso Parabéns mais uma vez